Estou retornando ao item 3, no processo 48.529.30.2014.05, reajuste da reforma de 2014 da Bandeirante Energia S.A., agora a partir de 23 de outubro de 2014. Diretor relator, doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação oral. A Bandeirante Energia, sediada na cidade de São Paulo, atende cerca de 1,7 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da hora de 2,83 bilhões de reais. E no processo tarifário de 2003, as tarifas da Bandeirante foram, em média, reposicionadas em 10,36. Só um minuto, está na pasta atualizações, tá? 10,36 a partir de 23 de outubro de 2013, sendo 9,92% referente ao reposicionamento tarifário econômico e 0,44% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme com a resolução homologatória 1.641 de 13. E a empresa encaminhou em correspondência a NEL, com o cálculo do reajuste tarifário médio, de 26,22% a ser aplicada as suas tarifas, a partir de 23 de outubro de 2013, sendo 17,34% relativo ao cálculo econômico e 8,88% referente aos componentes financeiros. Em 4 de novembro de 2013, a Bandeirante interpôs pedido de consideração contra o resultado da RTA de 13, a qual foi devidamente analisada pela SRE e cujas conclusões foram apresentadas por meio da nota TEC 272 de 14, sendo recomendado o acolhimento parcial do pedido de reconsideração em relação ao recálculo de sobrecontratação ou exposição de energia referente ao ano civil de 12. E por meio do despacho 3.385 de 14, a diretoria da NEL julgou parcialmente procedente o pedido de reconsideração formulado pela Bandeirante contra a resolução 1.641 e deu-lhe parcial o provimento no sentido de que seja considerado quando da realização do reajuste tarifário de 14, a condicionária, componente financeiro, no valor de pouco mais de 2 milhões de reais, com base de outubro de 2013, atualizado pela taxa Selic. E mediante nota técnica 359 de 14, a SRE consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual de 14 da Bandeirante. A Procuradoria da ANEL reconheceu da minuta da resolução uma logatória e a referendou. Você já tinha se pronunciado, não é? Então, a Procuradoria já se pronunciou. Vamos para a sustentação. A sustentação anual será feita pelo Dr. Donato da Silva Filho, representante da EDP. Senhores, muito bom dia. Durante o processo aqui do reajuste tarifário, todo o rito foi seguido. Teve uma interação grande com a SRE e também aqui com a assessoria do Dr. Jurosa e com o próprio Dr. Jurosa. Então, primeiro a gente agradece a atenção aqui e ao processo. Apesar disso, tem alguns pontos de divergência que ainda restaram que eu vou trazer aqui na questão da apresentação. Só que antes dos pontos de divergência, eu queria pedir a atenção especial dos senhores por um ponto de convergência. A gente traz aqui no primeiro slide a evolução do DEC da Bandeirante. E esse DEC da Bandeirante, ele tem se reduzido aqui desde 2010. Em 2010 ele era em torno de 12 horas. Em 2014 nós estamos em torno de 7 horas. E a hora que é feito o cálculo de 2013 em relação a 2012, considerando já o DEC e o FEC, os senhores vão ver ao longo do processo aqui que vai ter um XQ negativo. Ou seja, a empresa está respondendo aqui ao incentivo regulatório da melhoria da qualidade. E o que a gente pede aqui, aproveita a oportunidade, é que para 2015, embora nós estejamos vivendo aqui 2014, e pela regra atual, em 2015, por exemplo, não existiria o fator XQ, porque o XQ que está previsto hoje na regulação, ele só é aplicado nos momentos de reajuste e não é aplicado nos momentos de revisão. E o ano que vem é momento de revisão. Então o nosso pedido é que o XQ, ele exista também nos anos de revisão, é uma matéria que está sendo tratada na metodologia do quarto ciclo, que esse limite de 1% seja amplificado e que a gente estabeleça também um índice a partir do qual o limite superior seja sempre atendido. Se a qualidade, a partir daquele nível, seria considerada uma qualidade que deveria ser bonificada sempre em favor da empresa, dado a qualidade do serviço que ela presta. Bom, no que se refere exatamente ao reajuste, tem um item, aqui até uma questão de princípio, a gente tem vivido aqui o grande déficit tarifário das empresas, principalmente por conta da parcela A, e a ideia aqui é trazer uma realidade tarifária para a questão da parcela A. Aqui, por exemplo, no caso, o que a gente tem? A gente tem CCRs que não estão operacionais, como por exemplo o CCR da UTE Maranhão 3, nesse caso específico, tem a previsão aqui de um termo de ajuste de conduta do agente, a celebração de um TAC, e de qualquer forma, mesmo que o acordo seja efetivado, a gente sabe que até 2016, pelo menos até junho de 2016, esse contrato não vai existir. Só que como o processo ainda não acabou de ser instruído, esse contrato está sendo considerado no balanço energético da empresa. E como ele tem um preço baixo, ele acaba reduzindo o preço do mix todo. Então o ponto é, a gente tem um contrato, a gente sabe que ele não vai se realizar, pelo menos até 30 de junho, então que não faz sentido a gente colocar esse contrato na base de contratos da empresa, dado que essa energia não vai existir. Acaba provocando, distorcendo, provocando um custo menor na tarifa, e que no fundo vai gerar uma CVA, e essa CVA tem realmente sido muito impactante, porque as empresas, no caso específico nosso também, a gente não consegue fazer frente a esse descasamento de caixa. Então aqui é trazer realidade por a questão dos CCARs. É só colocar na tarifa o CCAR que de fato existe e está operacional, e dar um tratamento especial aos demais. evitar esse descasamento que depois acaba sendo compensado pela CVA, mas ele é ruim porque a CVA tem tido proporções aqui que realmente a empresa não consegue arcar com ela de forma independente. Um outro ponto é a questão de mustes. Aqui também, nessas questões de prazo, houve alguns aditivos que foram celebrados com o ENS. Esses aditivos alteraram o must, o montante de uso da transmissão, em cinco pontos de conexão da bandeirante. A SRT instruiu uma nota técnica. Essa nota técnica ficou pronta no dia 15 de outubro. Através de um memorando, no dia 15 de outubro, esses valores foram encaminhados à SRE, e novamente pela questão do processo e pela questão de prazo, essas mudanças não foram reconhecidas no reajuste tarifário. Então a gente está tendo um custo a maior. Existe uma nota técnica da SRT publicada no dia 15 de outubro que reconhece esse custo a maior, mas ele não entra na tarifa, porque pela questão de prazo aqui, a semana que teve entre o dia 15 e agora, não foi suficiente para poder alterar o must desses cinco pontos. O outro ponto, também relacionado à parcela A, a gente levantou aqui que uma usina termoelétrica estava com dado, na base de dados, o dado equivocado, com uma disponibilidade de 86 megamédia, quando na verdade ela deveria ser de 58. Isso novamente reduz a questão do repasse de custo da parcela A, mas é um custo que a empresa de fato vai ter. Então a gente sabe que vai existir esse custo, mas ele não está incorporado na tarifa, novamente pela questão do prazo aqui do dia 15. Um outro ponto que a gente entende muito relevante, quando a gente olha, e foi inclusive motivo daquela discussão recente na agência, quando a gente olha o portfólio das empresas, e aqui a gente tem o seguinte, para dois portfólios, do CCR por disponibilidade e as cotas. A gente fez aqui no eixo X o tamanho das distribuidoras, e no eixo X a participação desse tipo de contrato no portfólio da distribuidora. A gente vê distribuidoras grandes e pequenas aqui, com percentuais muito diversos de participação dos CCRs por disponibilidade. Esses CCRs, eles têm um custo altamente variável com o PLD, então a empresa acaba tendo um custo de parcela A muito sensível à situação hidrológica. A mesma coisa para as cotas. A gente vê aqui o tamanho da distribuidora e o percentual de cota no portfólio, a gente vê que ele varia muito em função do tamanho da distribuidora. Aqui também traz a questão do risco hidrológico e a questão do PLD. E a gente vê do outro lado que tudo que tem sido feito no sistema, todos os investimentos aqui em transmissão, para que o mercado elétrico seja único. Embora o esforço elétrico seja um mercado único, do ponto de vista de contratação, cada empresa está tendo um portfólio diferenciado. E como que isso impacta o reajuste? Na hora que a gente vê o cálculo do fator K, esses contratos de cota e de CCR por disponibilidade, eles estão sendo cortados em função do preço efetivo deles. Então, se tiver um período seco, a glosa, pela diferença entre perda real e perda regulatória, ela vai ser muito maior para algumas distribuidoras, aquela que tem mais CCR por disponibilidade ou mais cota, do que vai ser para outras distribuidoras com menos contratos que têm o seu custo associado à PLD. A gente já fez esse pleito na audiência pública 78, na nossa contribuição, para que, na hora de valorizar a perda, essa questão do risco hidrológico não seja incorporada na glosa da perda. Porque, senão, você vai estar prejudicando empresas com a mesma percentual de diferença de perda entre perda real e perda regulatória, elas vão ser impactadas financeiramente de forma diferente em função do regime hidrológico, caso elas tenham CCR por disponibilidade e cotas em proporções diferentes em seu portfólio. Então, esse impacto é desproporcional e, além disso, ele é causado por um benefício sistêmico e não deveria afetar, particularmente, cada empresa. Então, o que a gente pede aqui é que, quando a AP 78 for julgada, a gente entende que esse é um item que deve ser prosperado lá, mas que ela precisa ter uma aplicação retroativa desde janeiro de 2013, porque a gente já percebe, nesse reajuste que está sendo julgado agora, o impacto muito mais sensível das perdas para a bandeirante por causa da situação de seca. E isso não faz sentido, porque essa situação de seca e o portfólio da bandeirante não é responsabilidade dela, ela não tem gestão sobre isso. Então, de forma resumida, o que a gente pede é que o fator XQ continue aqui a promover a melhoria da qualidade e que esses incentivos sejam reforçados, que nós não deixemos que a CVA, para a CVA de amanhã, o custo não gerenciável, que pode e deve ser reconhecido hoje, e que essas assimetrias dos portfólios de compra de energia não gerenciáveis pela distribuidora, eles não sejam amplificados por determinarem que repasse de custos também assimétricos. Agradeço a atenção dos senhores, muito obrigado. Antes de começar a leitura, eu vou fazer um esclarecimento contra os dois pontos principais que ele falou sobre aquela questão da retirada de Maranhão 3. Como não tem uma decisão final da diretoria, a diretoria não retira, mesmo sabendo que dá grande possibilidade de não haver a entrega de energia, como foi o caso da Bertin. Só que no caso da Bertin, como a energia era um custo bem mais alto, as empresas não tinham muito interesse que tirava, porque o mix ficava mais elevado. Nesse caso, como o valor é muito baixo, o mix aumenta, então aí se tem interesse de retirada. Não estou dizendo que é casuísmo, mas nós estamos seguindo da mesma forma. No caso do Bertin, quando não teve uma decisão final da diretoria, nós não retiramos do mix de mercado. E dessa forma também estamos procedendo. Quanto a Cubatão, em que a empresa alega que a inflexibilidade, a apontada está errada, em função da quantidade de energia vendida para aquela usina, só que nós verificamos quanto que a empresa declarou de inflexibilidade dentro do leilão. Isso, a SRG fez isso para nós. E a inflexibilidade declarada para o leilão, que a gente não pode alterar, é de 86 megawatts. Então, eu não tenho como alterar. Não posso considerar como, embora ela tenha vendido 140 megawatts em uma usina com 216, eu não posso considerar parcial a inflexibilidade, e sim o que foi declarado. Então, por isso, não teve como atender. Faço a leitura, então. O IRT a ser aplicado às tarifas da bandeirante a partir de 23 de outubro será de 21,85%, os quais 14,56% correspondem ao cálculo econômico e 7,29% aos componentes financeiros a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Conforme nota TEC 359, considerando como referência o valor praticado atualmente, o efeito médio tarifário a ser percebido pelos consumidores da condicionária será de 21,44%, conforme ilustra a tabela 1 do percentual de IRT econômico de 14,56%, 13,69% diz respeito à avaliação dos custos da parcela A e 0,87% de atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário de 14,15%, correspondente a 7,29%, alcançando o IRT médio de 21,85%. Aí na tabela 1 tem aí como é que está a avaliação tanto para a alta tensão como para a baixa, um pouco mais para a alta tensão na ordem de 23%, e o de baixa tensão de 20%. E com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 1,08 e 0, respectivamente. E a avaliação média dos ligadores da EFEC da Bandeirante para os anos civis 12 e 13, expurgando as interrupções decorrendo das causas externas ao sistema de distribuição foi de menos 11,21%. Considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme a regra estabelecida no submodo 2,5%, o valor do componente que é a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14, da distribuidora, será de menos, aliás, é de menos 0,64%. E dessa maneira, o valor final do fator X foi para 0,44%. E a parcela B foi atualizada em 3,1% e, como o IGP-M totalizou, 3,54%. Sem o impacto de qualidade, a parcela B seria atualizada em 2,46%. E a tabela 2, que trata dos índices que conduziram a efeito médio, nós estamos aí observando que os encargos setoriais correspondem a 1,47% na participação do IRT, o custo do transporte de energia a 2,51% e a compra de energia, como em todos os reajustes deste ano, 9,61%, o valor mais significativo. Isso leva um total da parcela A para 13,69% e a parcela B, como eu disse anteriormente, 0,87%. e um CVA da ordem de 7,55% contra a neutralidade dos encargos setoriais de 0,18% e os outros componentes financeiros, notadamente, da ordem de 7,29%. Isso nos leva ao efeito médio consumidor de 21,44%, como eu disse logo no começo. A proposta da avaliação da parcela A, como se destacou, a majoração de 16,68% nos custos da compra de energia e o impacto de 9,61% dos pontos percentuais do IRT de 14 do Bandeirante. E aí, aqui na tabela 3, nós mostramos como é que foi a evolução do custo unitário do RESP megawatt, que ela foi, em média, reajustada em 17,54%. Basicamente, o CCR de quantidade, que foi uma avaliação bem acentuada, embora que o montante de energia é bem pequeno. O que pesa mesmo é a energia nova e o CCR por disponibilidade, que aumentou da ordem de 28%. E esse aumento dos custos com a compra de energia se deve principalmente a elevada previsão do PLD para os próximos 12 meses, cujo valor é utilizado para precificar os contratos por disponibilidade, em comparação à previsão considerada no processo tarifário anterior. E, além disso, a compra de energia proveniente do 12º e 13º de energia existente, acarretou um aumento expressivo na tarifa média do CCR de energia existente. E a concessionária apresentou o questionamento em relação ao cálculo dos custos de aquisição de energia elétrica realizado pela SRE, e solicitou também que o valor da inflexibilidade da UTE Cubatão considerado nos cálculos fosse corrigido e a energia associada à UTE Maranhão fosse desconsiderado dos cálculos, visto que o valor que conforme proposta contida no pedido de termo de ajustamento de conduta apresentado pela Parnaíba geração, objeto do despacho 3636, a data esperada pelo início de geração seria 1º de julho de 2016. E aí eu vou... Em relação a Cubatão, como eu disse anteriormente, foi considerado e confirmou a inflexibilidade do TEC adotado pela SRE na estimativa do custo de geração a essa usina correspondente ao valor. E a Maranhão 3 adotou o mesmo tratamento dado as usinas e eventualmente estejam em atraso ou que encontrem sobre efeito liminar, como exemplo do grupo Bertin, que eu expliquei inicialmente. Dentre os demais custos que compõem a parceria, destaque-se a variação dos custos de transmissão de 41,89% em relação aos processos anteriores, correspondendo ao impacto tarifário da ordem de 2,61%. E esse aumento é explicado principalmente pelos seguintes fatores. O aumento dos custos associados ao crescimento da rede e a arrecadação de valores referentes ao impacto das transmissoras devido à obrigatoriedade do repasso de encargos setoriais à Eletrobras, a correção do valor da inclusão dos valores de pisco ou fins de algumas transmissoras em ciclos anteriores e também o aumento da proporção atribuída ao segmento de consumo no rateiro do pagamento do montante a ser arrecadado por meio de tuste, conforme nota 293 da SRT de 14. E destaque-se a variação de 59,11% da CDE correspondente ao aumento tarifário de 0,89%. E esse aumento decorre de novas cotas anuais da CDE para 14 homologados pela resolução homologatória de 1699. E para atualização da parcela B, consideramos-se a variação acumulada de GPM de 3,54% subtraída do fator X de 0,44% referente ao período de outubro de 13, setembro de 14, que no gráfico a seguir a gente observa a participação em cada segmento. Aí vamos nesse segundo gráfico que mostra a receita com tributos. Aqui o custo da energia corresponde a 43%, o custo da distribuição 18,7%, no caso aqui específico o custo dos tributos ICMS e PIS e COFIM 26,2%, bem elevado, e os encargos setoriais 6,1% e o custo da transmissão 5,7%. E no que diz respeito aos componentes financeiros a ser considerado nos próximos períodos tarifários representa uma avaliação na saliva de 7,29% positivos. E essa tabela 4, ela apresenta os componentes financeiros. E dentre os componentes financeiros destaca o impacto da CVA energia de 7,82% decorrente do elevado custo do adicionamento das termas em virtude da escassez de chuva no período aliado à grande representatividade dos contratos por disponibilidade no micro de compra da concessionária. E cabe ressaltar também que a consideração da última parcela do reajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária periódica de 11,00% da bandeirante que o valor foi revertido em favor da multiplicidade tarifária no atual reajuste tarifário da bandeirante resultando um impacto tarifário negativo de 1,05%. E quanto ao IRT médio entre o solicitado calculado na verdade pela empresa e calculado para a NEO que nós temos uma diferença de 26,22% que a empresa solicitou e 21,85%. E a principal diferença entre o pleito da distribuidora e o IRT calculado pela SRE reside na previsão dos gastos de compra de energia na cobertura do ESS e na CBA e a energia todos a maior no cargo da concessionária. E no gráfico a seguir a gente vê a evolução média das tarifas da bandeirante. Ela embora esteja lá em outubro de 12 ela esteve praticamente colada aos avaliação do GPM nesse momento ela está um tanto quanto abaixo embora que não muito e nós que a tarifa residencial reduziu substancialmente a revisão da RTE de 2012 de modo que o aumento verificado nesse reajuste decorre com base na tarifária já reduzida tanto é que a evolução da tarifária e a distribuição situa-se abaixo do patamar inflacionário. E quanto à subvenção da CDE o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da maneira no período de competência de outubro de 14 a setembro de 15 até o décimo dia útil subsequente do mês subsequente será de R$ 4.992.410,47 que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 13 a setembro de 14 bem como a previsão para o período de outubro de 14 a setembro de 15 do exposto e do que consta do processo em tela voto pela emissão da resolução homologatória na forma do minuto anexo objetivo de homologar o reajuste tarifário da tarifa da bandeirante a partir de 23 de outubro de 14 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,44% sendo 23,29% para os consumidores em alta tensão e 20,11% para os consumidores em baixa tensão decorrendo do IRT médio de 21,85% além disso fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia estabelecer também a receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1 aprovar também os valores da previsão anual dos encargos do serviço do sistema EES de energia de reserva e além disso homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras abandeirante para custeiros e subsídios retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão Juroso eu pondero aqui no seu voto no que diz respeito ao mix de fornecimento de energia da concessionária o que foi colocado aqui da sustentação da UTE Maranhão 3 nós de fato conforme está explícito no parágrafo 15 do seu voto temos o hábito dessas usinas que há apenas indícios não incluído o mix para calcular valor médio mas eu acho que o caso de Maranhão 3 é um caso diferente o caso de Maranhão 3 avançou-se muito nesse colegiado teve uma decisão de diretoria até o representante da empresa coloca colocou na tribuna que suspende a vigência do contrato de 1º de março de 2014 até 30 de junho de 2006 e que a decorrência disso é a mera formalização de um termo aditivo em que a diretoria já aprovou todos os termos digamos assim os condicionantes do termo aditivo é uma mera agora processo formal de colocar isso em uma minuta de termo aditivo e assinatura que já por sinal já está muito avançada as tranches de discussão com a empresa então excepcionalmente no caso de Maranhão 3 eu tendo a concordar que ela não deve fazer parte desse mix porque já tem uma decisão da diretoria não é algo acho que não pode ser comparado com outras empresas que outras empresas havia as mera expectativa Maranhão 3 não Maranhão tem uma decisão da diretoria que suspende esse contrato ou seja então nós sabemos que essa energia só vai entrar em 30 de junho de 2006 não é expectativa foi decidido pelo colegiado e tem uma outra decisão da diretoria que diz para a CCE assim o fazer nos procedimentos da câmara ou seja que tire da contabilização então nesse caso acho que tem argumentos sólidos de que Maranhão 3 só entra em 2016 e daí porque não deve ser considerado no processo tarifário André eu 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 discordo um pouco de você porque eu entendo que em todos os casos que não tinha decisão final da diretoria não foi tirado e esse não tem decisão final nós temos uma decisão de encaminhamento para a assinatura de um TAC a empresa como é a segunda é a parte interessada ela pode desistir do TAC lá na frente para eventualidade e aí nós tiramos do mix eu acho que como nós não temos uma decisão final nós não podemos da mesma forma abertinho também nós sabíamos que não ia entrar nós tínhamos um monte de entendimento da diretoria que ia retirar só que dado o tempo que demorou não retirou também do mix da empresa só que naquele caso como o mix era muito favorável favorável as empresas não teve questionamento por parte das empresas aliás o questionamento sempre quando a SRA perguntava em retirar elas falavam não retire enquanto não tiver uma decisão então eu acho que nós não podemos ir num caso uma decisão para um lado e no outro caso como nós também não temos decisão nos dois casos não havia decisão a gente ir para o outro eu tenho uma preocupação mas se o colegiado todo entender que deve ser dessa forma a mudança aí pela maioria eu bom assim a ponderação é o meu entendimento eu não estou aqui presente com os dados de Bertin em outros casos mas o caso de Maranhão 3 até por ser de minha relatoria acho que envolveu todo o colegiado ou seja foram tratativas exaustivas e hoje eu acho eu diria que não existe uma mera expectativa existe uma certeza até que essa empresa tem ação em bolsas e já foram feitos comunicados para a CVM então e já aprovado pelo colegiado agora é questão de interpretação como você coloca de fato para ficar em contexto tem que ter o termo aditivo assinado mas já foi decidido já foi decidido digamos assim o conteúdo desse termo aditivo já foi decidido que essa usina como bem colocou o representante da empresa da tribuna só vai entrar em operação a partir de 30 de abril perdão só 30 de junho de 2016 agora o que o que ficou o ato decorrente disso é a mera formalização do termo aditivo que de fato não está assinado e está digamos assim em várias trânses já com a empresa estamos chegando a redação final para representar aquilo que foi decidido pelo colegiado mas diante dessa certeza que eu vejo que no caso de maranhão 3 não se assemelha aos outros casos eu acho que ela não deve ser considerada no processo tarifário para a composição do mix na minha percepção acho que deve ser afastada porque nós avançamos bastante já teve várias tratativas teve decisão teve comunicação acionista a própria CVM então a gente tem que ter coerência se a gente está tratando já tem até determinação para a CCE que não considere esses contratos então se a gente está dizendo que o contrato começa em 30 de junho de 2016 diferente de outros casos eu entendo os outros casos nós de fato estávamos na linha assim de fogo posso assim chamar mas esse caso guarda especificidades e as certezas vão muito além dos outros casos aqui tratados então até por uma coerência de atuação da agência se nós avançamos tanto nesse sentido então não tem porquê no processo tarifário a gente desconsiderar todo esse avanço que se teve agora os efeitos disso de fato eu não sei só para contribuir eu acho que tem uma diferença pontual que é no caso da Maranhão já está havendo efeitos já está produzindo efeito quer dizer tem uma suspensão de contratos efetivos de uma forma ou de outra isso poderia ser considerado e eu acho assim não é certo de fato ainda existe uma possibilidade de fracasso não desprezível mas aqui se trata de um pouco de probabilidade eu acho que a probabilidade de sucesso hoje é muito maior do que a de fracasso do ponto de vista não da entrega da energia mas de se concretizar a não entrada dela nesse momento quer dizer mesmo que o TAC não vigore o que ocorre é a morte do empreendimento por que que se fez o TAC porque era a única alternativa a possibilidade dessa energia ser entregue eu acho que é remotíssima quando eu digo que eu não sei os efeitos é no processo tarifário eu imagino que seja mínimo porque também diante do mercado da bandeirante a térmica é pequena então deve ser residual o Elio estava querendo fazer uma colocação eu acho que era importante ele pode fazer antes eu só queria também fazer um comentário nessa linha eu tenho sensibilidade com essa questão que o doutor André levanta porque é claro que alguns pontos foram levantados no processo anterior da Piratininga agora da bandeirante eu acho que tem que ser mesmo interessado como nós já discutimos talvez por uma um eventual aperfeiçoamento do time assim a história do realismo tarifário me agrada quer dizer eu acho que nós temos que colocar melhor informação porque não é conveniente nunca colocar uma estimativa que a gente sabe ou tem uma grande probabilidade dela não se confirmar porque isso tem efeito como nós sabemos temporais e relevante e a distribuidora quando tem lá a questão da parcelar sabemos que já temos discutido bastante isso que é um grande desafio administrar esses descasamentos então se a melhor informação representa reconhecer eu acho até que nós deveríamos reconhecer exceto se a regra é estabelecida no nosso procedimento no PRORET aquilo que o Jurosa ponderou no caso da Piratininga quer dizer não vale a pena também se adotamos esse procedimento para todos e o caso é idêntico que no caso da Marião parece não ser idêntico mas enfim em sendo idêntico não também não vamos mudar o procedimento para contemplar uma situação particular devemos respeitar essa coerência com os outros processos agora eu acho que realmente avançar nessa linha de procurar refletir o número mais realista possível no processo eu acho que nós temos que avançar e a contribuição nesse caso está nessa direção aí resta essa dúvida se ele está num estágio digamos assim de decisão quase que irreversível e é relevante do meu modo de ver o que o André coloca de que nesse caso entre as decisões que tomamos está uma de comandar para a CCE para não considerar esse contrato ele já está fora do universo mas o Hélito quer colocar uma observação enquanto ele caminha eu também sou pelo realismo tarifário não tenho nada contra eu só acho o seguinte essa decisão aqui nesse caso no futuro nós vamos ter outros pedidos parecidos com esse que nós vamos ter que começar daqui a pouco nós estamos retirando todo mundo olha a gente sabe que não vai entregar aí eu fico preocupado em todos os casos nós temos a pós decisão final mas tudo bem vamos ver só queria destacar que isso aqui trata-se de cobertura econômica da compra de energia e que se equaliza efetivamente é na CVA do ano que vem é só esse aspecto e que a leitura que tivemos na área técnica é que o comando no despacho ele determinou a retirada da CCE não considerar os valores de Maranhão 3 na contabilização até pela leitura que tivemos até que seja homologado o TAC pela diretoria esse acondicionante é que nos fez entender de que isso não é uma decisão efetiva definitiva e assim mantemos os montantes no cálculo tarifário da cobertura econômica em outras palavras o que o Wellington nos diz é o seguinte essa é uma discussão que não tem efeito econômico nenhum é apenas para cobertura tarifária ou o valor dessa térmica entra na tarifa agora ou ela vai entrar na CVA no final do ciclo tarifário então a gente tem que ter alguns princípios aqui acho que todos convencionamos comungamos na importância do realismo tarifário o outro ponto é o que o doutor Jorge Rosa pondera essas térmicas que não tem decisão final nós deixamos no mix entretanto eu volto a colocar que o caso de Maranhão 3 digamos assim não está na questão comum das outras térmicas tem algumas decisões de colegiado tem encaminhamento para a CCE e tem mais um ponto tá Wellington você tem razão o despacho diz que precisa de ter o TAC firmado mas tem um prazo para a NEL disponibilizar a minuta do TAC para a empresa e a NEL não respeitou esse prazo então se tivesse respeitado o prazo esse TAC hoje estaria assinado não respeitou por razões naturais é um assunto de grande complexidade precisa de análise da SRG da SEM da Procuradoria então nessas discussões nós não conseguimos em prol da segurança da argumentação mas mais uma vez em prol do realismo tarifário em prol da consonância com as decisões que tomamos não faz sentido a gente encaminhar todo o processo regulatório para um lado e no tarifário desconhecer o que está acontecendo hoje eu diria para os senhores que não posso falar que vai ser assinado mas que acima de 90% as possibilidades e considerando também que no processo é apenas para cobertura e diante do estresse econômico que estamos vivenciando essa decisão vai na linha até de atenuar a questão de necessidade de cobertura tarifária futuro bom eu gostaria de indagar então aos diretores qual o posicionamento de todos porque eu eu tenho meu posicionamento eu acho que embora o André tenha colocado ele tem toda a razão no que ele coloca eu estou seguindo bem a linha mais conservadora mas se o colegiado entender que nesse caso específico é melhor que se altere eu não tenho objeção nenhuma em fazer essa alteração eu ficaria com a proposta do relator porque mesmo que o doutor André ponderou existe 99% de probabilidade mas ainda falta realmente fechar o taco daqui para lá pode ser uma série da mesma forma que eu posso ser otimista e entender que vai dar tudo certo eu também posso ser um pouco conservador e entender que pode ser que surja alguma dificuldade então por isso que na hora que o relator coloca uma proposta coerente com o que vem sendo feito com o que vem sendo praticado consequentemente eu sou levado a entender que se enquanto realmente não tiver concluído o processo ele não deverá ser considerado na proposta que foi avaliada eu tenho uma visão um pouco diferente porque no meu modo de ver não é uma questão de certeza é a melhor informação para a abertura econômica como foi colocado pelo Hélito e também pelo André quer dizer na verdade é claro que isso será ajustado na CVA é sabido isso mas aqui trata-se de colocar a melhor informação na minha maneira de ver nesse caso a melhor informação já é excluindo esse contrato é a melhor informação é claro que por menor que seja tem uma possibilidade de não se confirmar mas a possibilidade de confirmar é muito maior na verdade nós já tomamos todas as decisões basta agora uma formalidade necessária que é a assinatura do TAC então assim a não ser que isso afronta uma disposição do nosso procedimento aí também eu não quero parecer que nós estamos praticando o casuísmo não tem que mas eu acho que a orientação é ainda que o efeito econômico coloca-se a melhor informação exatamente para reduzir ou para eliminar eliminar não é possível mas reduzir ao mínimo possível o efeito da CVA que ela vai capturar essa diferença então se eu conseguir porque aí ainda que não tem efeito econômico como dito tem efeito financeiro então a ideia é refletir a melhor informação se esse contrato já está fora do mix não tem porque ele ser considerado para fim do processo tarifário é a minha compreensão portanto eu tenho uma visão que está alinhada com o que propõe o André Tiago eu acho que a realidade o realismo tarifário é um princípio que nós temos que trazer na minha compreensão a forma como a CVA é estimada permite certa discricionariedade em relação ao custo da energia por exemplo associado a contrato de disponibilidade como você vai considerar esse preço e neste caso particular a gente tem um indício muito forte de que não vai haver o contrato um disto que se aproxima da realidade eu só fico um pouco receoso de tomar uma decisão de maneira saudada eu concordo com os dois lados e o que eu gostaria é que houvesse uma orientação no sentido de talvez dar uma analisada mais aprofundada nesse tipo de procedimento a gente aprovar o reconhecimento da UTE Maranhão 3 para esse e para todos os outros mas em relação às outras hipóteses que devem aparecer e jurosa tem razão porque a gente vai estar discutindo o realismo tarifário sabendo se vai ser 50,01% a chance ou não então é preciso haver um aprofundamento isso aí é uma caixa de Pandora agora no caso da UTE Maranhão o que eu acho que define basicamente a decisão é que ele já gera efeitos nós já mandamos suspender na CCR então enquanto gerar o efeito suspensivo para a CCR deveria valer para as nossas decisões também se eventualmente isso cai muda mas hoje o efeito está suspenso então neste caso particular eu acompanho o entendimento de que deveria ser desconsiderados os contratos da UTE Maranhão 3 e gostaria de deixar a recomendação para que a área técnica aprofundasse a discussão do realismo tarifário na CVA particularmente ok agora só desculpa jurado só um ponto que está talvez nos escapando aqui aí a área deve ter essa informação que nós já deliberamos outros processos hoje no mix daquelas empresas tem também Maranhão 3 aí fica ruim a gente adotar dois procedimentos ou Piratininga bem da verdade eu vou deliberar a sequência a gente já está fazendo a conta Piratininga também está fechando a conta já fechou já está aqui comigo é fato mas eu digo nós não deliberamos ainda não deliberamos ainda é porque só Piratininga tem que ter coerência quer dizer e outros que nós já deliberamos depois que decidimos é o caso de Maranhão em outros dias também tinha no mix de compra aí eu estou só desculpa levantar isso porque isso é extremamente relevante também aí senão fica quer dizer nos escapou isso nos outros processos a gente não levantou isso não foi de alguma maneira explicitado então esse é o problema quando se decide aqui na reunião por isso que a proposta conservadora em cima da decisão que nós fomos tomados ela é mais prudente agora se a gente precisa discutir precisa avançar a gente pode até avançar essa foi a minha preocupação é verdade e é absolutamente pertinente mas assim o fato é que nós decidimos é aqui mesmo a decisão é aqui não tem jeito claro que assuntos como esse às vezes nos escapam às vezes não é explicitado no processo pelo agente pela própria área enfim nós não discutimos com antecedência mas enfim essas questões às vezes surgem aqui mesmo até porque a sustentação oral é de alguma maneira que nos provocou não é isso mas assim essa cautela eu concordo com você aí eu só estou levantando esse ponto talvez até para a gente então reavaliar em função dessa coerência com os outros processos porque senão aí sim fica um caso e levando para esse caminho que vocês três optaram eu acho que eu tenho que retirar nesse momento a suspender porque aí a área tem que refazer tanto o cálculo de uma como da outra porque aí não pode ser para uma só e eu não sei em outros casos quais foram efeitos também viu é uma preocupação vamos pôr em outros casos passados que nós decidimos ao longo desse mês se também não foi considerado porque esse mix ele está permeado por um monte de empresas todas que compraram naquele leilão eles tem energia referente a Maranhão 3 é veja como a gente colocou e o Elton esclareceu ele não tem efeito econômico nenhum é financeiro ou se coloca agora ou então no final do processo tarifário de fato nós já tivemos julgamento e não se tinha colocado essa questão agora uma vez conhecida a questão e até porque o colegiado está sempre evoluindo nas suas decisões então uma vez conhecida a questão eu acho que nada impede de assim avançarmos agora é claro que na sessão de hoje o processo da Piratini ainda tem que refletir isso também agora quanto ao passado assim não tem problema porque teria problema se tivesse de fato uma decisão econômica que você está considerando ou não um recurso para a empresa aqui não é um financeiro e a questão que fica a gente com um realismo tarifário mais apurado a gente até minimiza questões financeiras das concessionárias é diante desse fato dessa evidência eu acho que a gente ter tomado decisões passadas em ter colocado a Eneva no mix das concessionárias não nos impede de evoluir não há contrassenso uma vez identificada a questão que até então isso não emergiu ninguém sabia surgiu agora então uma vez enfrentada a questão o fato de termos tomados no passado não nos impede de avançar não eu concordo só que eu estou dizendo eu queria fazer um outro ponto ao que o Romeu disse isso daqui não se trata da melhor informação porque se ele for tratar da melhor informação no caso da Piratininga ele tinha melhor informação mas era vamos dizer tratado como extemporânea porque em outros aspectos nós não consideramos isso daqui se trata de uma informação de interpretação se é a última decisão ou não de diretoria eu entendo bem assim porque senão nós vamos ter que rever até os outros pedidos da empresa que ela fez depois da data que a gente tem considerado então agora eu estou entendendo que vocês optaram porque a gente retire do mix Maranhão 3 ok eu vou então solicitar vamos suspender isso daqui vamos decidir eu acredito que nós não vamos conseguir não sei se vocês vão conseguir processar isso rapidamente vamos ter que deixar o período da tarde tá é esse o entendimento se for esse o entendimento ok que tempo que a área estima para fazer refletir isso nos dois processos eu vou fazer o seguinte nós vamos dar sequência normal da reunião não sei se nós conseguimos terminar agora pela manhã se terminar bem se não terminar a gente continua a tarde e a gente verifica se está pronto se não vocês passam uma posição nós suspendemos quando estiver pronta a gente volta para a reunião e pronto eu acho que teria que ser assim não é? ok estamos de acordo então o processo também fica suspenso e aí a orientação para que faça o cálculo no caso da Peritinga e nesse caso excluindo a Eneva do mix próximo item item 3 processo 48.500 29.30 2014 5 reajuste tarifaronal de 2014 da Bandeirante Energia SA a partir de 23 de outubro de 2014 diretor relator doutor José de Rosa bom como bem comentado pelo diretor geral nós tivemos algumas alterações tiveram que ser feitas por um ajuste no voto então eu vou ler o item 9 então conforme nota 359 considerando como referência os valores praticados atualmente o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor da concessionária será de 21.93 conforme indústria a tabela 1 e do percentual de IRT econômico de 15.051418 dizem respeito a avaliação dos custos da parcela A e 087 da parcela B e ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a ser recuperado no ano tarifário 14.15 que corresponde 7.29 alcançando o IRT médio de 22.34 então de alta tensão eles serão reajustados na média de 23.78 e da baixa tensão de 20.60 que se perfaz aí um efeito médio de 21.93 aí nós vamos aqui nessa na tabela 2 que teve aqui um efeito da retirada que era o que não estava sendo considerado então estava faltando isso daí 0.41 vou ao item 17 que trata especificamente de Maranhão então para o T.E. Maranhão 3 a SRE adotou o meio de tratamento dado as usinas que eventualmente estejam em atraso ou que se encontram sob efeito de liminares como por exemplo a usina do Bertinho cujos montantes de energia sempre foram considerados na base do cálculo no entanto a diretoria da NEL por maioria entendeu pertinente retirada referida UTE da base de cálculo haja vista a determinação que já foi dada a CCA para não considerar os CCAR relativos a esta usina nos processos de contabilização e recontabilização até a apresentação do TAC definitivamente aprovado pela NEL bem como as respectivas orientações de contabilização aí nesse despacho 3636 de 2014 ok então aí eu passo direto já ao dispositivo se vocês observarem aqui aquele gráfico da evolução ela está em 367 mas ela está ainda aquém dos índices tarifários como eu já tinha lido eu vou ler o item 29 que teve aqui uma alteração sendo assim o valor mensal repassado pela Eletrobras abanderante no período de competência outubro de 14 a outubro de 15 até o décimo dia útil subsequente será de pouco mais de 5 milhões de reais que contempla o ajuste referente a diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 13 a setembro de 14 bem como a previsão para o período de outubro de 14 a setembro de 15 e do exposto do que consta do processo em tela voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual da bandeirante de energia a partir de 23 de outubro de 14 médio a ser percebido para os consumidores de 21.93 sendo 23.78 para os consumidores em alta tensão e 20.60 para os consumidores em baixa tensão decorrendo o IRT médio de 22.34 além disso fixar as tarifas de TUSD e TE estabelecer também a receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1 aprovar também os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a bandeirante para custeiros e subsídios retirados da estrutura tarifária é o voto bem, em discussão em discussão e juroso então estou entendendo aqui que em função da discussão que houve anteriormente você mesmo já está propondo o encaminhamento de incorporar dessa forma sim, sim aliás já foi incorporado não, não eu sei mas é isso não, já estou propondo aquela você está votando dessa forma por isso que eu fiz questão de ler o item 17 que eu trato especificamente disso daí entendi ok então em votação com o relator também voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da bandeirante na GSA a partir de 23 de outubro de 2014 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,93% sendo 23,78 para os consumidores conectados em alta tensão e de 20,60% para os consumidores conectados em baixa tensão e as demais demais encaminhamento proposto pelo relator próximo item